Oi pessoal, aqui é Lorena Gontige e eu venho com mais uma gravação e pausa pra essa paisagem onde eu tô. Gente, olha que lugar maravilhoso que eu tô confeitando. Fala que não é uma inspiração à parte. Meu Deus, que lugar lindo! Então vamos lá, gente. Eu tô confeitando esse bolinho de dois andares. É o número, é o tamanho da forma. É a 25 na parte de baixo. O bolo ficou um pouquinho mais alto, então ele chegou a 12. E o de cima é o de 15. E ele também ficou um pouquinho mais alto, ele chegou a 12 também, tá bom? E esse bolo, gente, vai ser mais rústico, tá? Ele não vai ser aquele bolo 100% lisinho, 100% certinho, não. Então vamos lá. E detalhe, esse bolo é um bolo muito especial, é um dos mais especial aqui do canal, que é o dia aniversário do meu sobrinho, do Matheus. Eu contei a história dele aqui pra vocês, né? O que aconteceu com ele, né? E esse foi a comemoração do aniversário dele, tá, gente? Então foi o bolo de 18 anos de aniversário. Agora a gente vai ter que comemorar duas datas, né? Vai ter o aniversário em julho e o aniversário dele também em abril, né? Porque ele nasceu de novo. Se você quer saber mais sobre essa história, ele compartilhou um pouco também no Instagram dele. Ele não é de se expor muito, mas ele fez um videozinho falando o que aconteceu. E tem também um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que aconteceu com o Matheus, tá? Então vamos lá, gente. Eu passei por todo o meu bolo. Eu fiz a pré-camada pra segurar todo o farelinho. Esse bolo era um bolo que tinha fruta. Eu fiz a estrutura interna para bolo de dois andares, tá? Então ele tem sim uma estrutura interna. E agora eu só vou vir mesmo alisando ele. Não vai ser aquele bolo 100% lisinho, assim como eu falei pra vocês. Ele vai ser um bolo mais rústico, ele vai ter furosidade, ele vai ter quina imperfeita, tá? Então ele vai ser um bolo que não vai ter 100% lisinho não, ok? Mas essa era a proposta deste bolo. E aí, gente, depois que eu passei a pré-camada, eu vim com a camada que eu realmente, né, vou deixar no bolo, tá? Que é a camada de chantilly branco. E agora eu tô vindo com esse chantilly azul. Esse azul eu coloquei azul anis, azul jeans e coloquei um pouquinho de preto, tá? Pra chegar nesse tom de azul, ok? E agora, gente, eu vou ir passando o chantilly em algumas partes do meu bolo, tá? Ele não vai ficar todo cheio do chantilly azul, ele vai ficar mesclado com algumas manchas mesmo por todo o bolo, tá? Então, na parte de cima, sim, ele ficou todo azulzinho, tá? No topo do nosso bolo, mas na minha lateral, não. Eu vou só alisar ele bem rústico mesmo, tá? Algumas manchas azuis, onde que vai deixar ele com aspecto poroso. Esse era o intuito, não? Tá, gente? Então, lembre-se do intuito do bolo. É o Matheus que escolheu as cores e depois ainda vem o topper também pra complementar esse bolo, tá? E é um bolo que eu vejo que está se usando bastante, tá? Ultimamente, eu vejo bastante bolo, esses bolos mais desconstruídos, que não precisa daquele acabamento 100% certinho, que ele é mais como se fosse marmorizado, tá, gente? Bem entre aspas, eu vou colocar aí, marmorizado. Que dá esse efeito manchado, incompleto, vamos dizer assim, tá? Mas é o efeito que as pessoas estão gostando agora. E realmente fica muito bonito, eu realmente me surpreendi. Eu não estava muito de acordo com essa decoração, mas no final eu falei, caraca, ficou até legal, tá? E eu também espero que vocês gostem desse tipo de trabalho. Estava batendo sol na mesa, eu tive que chegar um pouquinho mais pro lado aí, pra poder continuar confeitando. Apesar da vista muito bonita, eu tive que sair da onde eu estava confeitando, tá? Então, vocês podem ver que ficou aquelas manchas. Agora eu vou limpar a minha bandeja, limpar o meu prato, tudo certinho. E só vou colocar o topper na hora que eu for cantar parabéns, tá? Então, eu fiz essa opção de colocar o topper na hora do parabéns, gente, porque ele ia ficar guardado. Eu estava decorando esse bolo bem mais cedo, pra gente poder, só na hora que fosse colocar na mesa, colocar o topper, tá? Então, como eu ia guardar ele na geladeira, eu não coloco papelaria na geladeira, porque ela toma uma forma estranha, né, gente? Ela começa a ficar encurvada, ela umedece, então, não é bacana. Então, eu coloco depois o topper. E olha como que ficou, dezoitão, né? Dezoitão do Matheus, e todas as palavras que ajudou ele, né? Fé, vitória, enfim, todas essas palavras. Meu sobrinho, sendo da zoeira como é, não ia poder ter só aquele bolo, obviamente, super inspirador, maravilhoso, mas a gente ia ter que ter um bolo também da zoeira, tá? Então, bora pra dois bolinhos da zoeira. Gente, eu fiz aí a minha pré-camada, o recheio também era chocolate, ninho e também coloquei morango, tá? Teve dois bolinhos desse pequeno, assim, de 15 por 12, e esses bolinhos, eles foram, o recheio, um foi de ninho, né, com morango, e o outro também, acho que tinha chocolate, ninho e morango. Enfim, só teve uma diferença que um foi todo de ninho, ok? Com morango, ninho com morango. Então, gente, eu fiz a pré-camada nele, passei o chantilly azul por cima e esse mosquitinho me incomodando, e fiz aquele rococó em cima e alisei a minha lateral. Gente, e olha como ficou linda a mesa, e também depois eu fui colocando os toppers. O topper foi aqueles memezinhos, tá? Que eu fiz, pedi pra fazer, né, os decalquezinhos de memezinho, e as meninas lá atrás curtindo a festa, e olha como ficou lindo esse bolo e esta mesa. Então, tivemos o bolo que fala sobre as vitórias e o bolo zoeira, porque é assim, a gente é assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Um...